Hoje em jornada dupla Jornada dupla, cara, pô, lembra disso? Que saudade, cara Por falar em jornada dupla, quem é que passa mais trabalho na hora da jornada dupla? Tem que falar o seu jogo rolando, mas o jogo não pode atrapalhar o jogo do outro Sabe que eu sinto saudade, mas eu sinto raiva, porque às vezes quando tinha jornada dupla aqui em Pelotas Jogava uns dois no domingo às quatro, porque todo mundo jogava no mesmo horário antigamente Agora é cada um no horário, ficou melhor, né? Aí tinha jornada dupla, tipo, tinha um jogo do Brasil, queria ouvir o jogo do Brasil Os caras falavam do Pelotas, aí eu ficava brabo, cara Mas eu sinto saudade ao mesmo tempo Cara, eu acho que o narrador deve sofrer muito, o narrador não deve ser fácil, então, né? Não deve ser fácil, cara, isso é verdade Não deve ser fácil em nenhuma situação, porque às vezes a gente não pega a jogada Imagina o cara tem que pegar e ainda tem que falar o nome do jogador Entendesse? E a gente tá hoje... Eu conheço um cara que narra, Tony, e eu vi ele narrando futsal, ele não tem nem papelzinho com o nome dos atletas O cara sabe de cabeça Deve ser um jovem E é uma das grandes promessas, eu não entendo muito, mas cara, o que ele já faz, o que as pessoas já conhecem ele Eu acho que é uma das grandes promessas Andrei Sartori Cara, que demais, meu! Seja muito bem-vindo, meu! Boa noite, muito obrigado, eu que agradeço pelo convite e pelo espaço aí, tá contando um pouquinho da minha história Caraca, mas uma história curta, né? Como é que começou? Cara, eu sempre brinco, né? Que isso aí veio de... Talvez desde quando eu nasci, né? Embora todo jornalista, principalmente narrador, tem aquele sonho, né? Que é ser jogador Mas aí o futebol não permite isso, né? Não era o melhor caminho, né? Mas desde pequeno, desde criança eu brincava muito no corredor da escola, eu tomava muita bronca da secretária, diretora Porque eu saia gritando, assim, narrando nos corredores, no jogo de brincadeira com meus amigos E... Sério? Que massa, cara! E videogame dentro de casa, passava tempo no meu quarto jogando e eu não gostava do narrador na época Que era o Thiago Leifert, do FIFA E ficava narrando por cima, né? E aí em 2017, com a pandemia, que eu iniciei a trajetória profissional, por assim se dizer E como é que tu começou? Tu é estudante de analismo atualmente? Onde é que tu faz? E como é que tu começou ali? Foi em casa mesmo? Como é que foi? É, quando eu comecei, quando eu iniciei na profissão, eu não estudava, né? Tava no finalzinho do ensino médio Foi aquele ano da pandemia, né? Bem em 2020, bem quando estourou, assim Que a minha mãe ficou me dando bronca, assim Tu tem que gravar esses teus vídeos, tu tá narrando videogame e mandar pra alguma rádio aqui Sério? Que massa, meu! Ela ficava dando bronca, tu não pode ficar só brincando, tem que mandar, tem que mandar E naquela época eu morava na minha cidade ainda, Natal, que é Ipiranga do Sul Uma cidade bem próxima aí de Erechim, né? De Túlio Vargas, aquela região mais no norte Naquela época E aí mandei pra alguns portais lá da região ir pra uma rádio de Erechim, né? E aí naquela oportunidade, a Rádio Web Voz de Erechim, até hoje sou grato ali pro Clóvis Santos Toda a equipe da direção Me chamou naquela época, ele também não tava podendo narrar, ele era o narrador, o Clóvis E aí, essa aí, Ipiranga do Sul, essa cidade pequenininha aí, nem dois mil habitantes E aí tive a oportunidade de começar a narrar